Um novo terror psicológico acabou chegando na Netflix e na trama nós acompanhamos um casal que acaba adotando gêmeos depois da mulher que se chama Lola perder os filhos dela num aborto espontâneo bem no dia do casamento. É uma coisa trágica que acontece, isso acontece na verdade logo no início do filme então já é um baque muito grande. Só que quando ela vai ali no orfanato, da igreja, adotar um bebê pra tristeza dela passar porque ela tava numa casa gigante tava ficando depressiva sozinha por conta dessa perda dos filhos ela acaba encontrando duas crianças que são esses tais gêmeos e por mais que essas crianças sejam bizarras e o marido dela tenha falado essas crianças são meio bizarras sim, as criancinhas tocam o órgão, tem um cabelo ali bem branco e um corte bem esquisito e elas agem de maneira esquisita tudo nessas crianças soa tipo meu Deus, isso está parecendo uma criancinha de colheita maldita ou de aprofecia será mesmo que vocês devem levar eles pra casa de vocês adotar esse par de crianças que pode ser o que? O filho do capiroto? Mas tudo bem, ela fala eu quero eles dois e assim ela tava com a depressão por ter perdido gêmeos então ela somatizou isso a ver esses dois gêmeos e pensou acho que seria legal eu ter gêmeos já que eu perdi gêmeos e acaba que a Lula e o Adolfo que são esse casal adotam o Tim e a Tina que são esses gêmeos macabros no filme Tim e Tina que é o nome dos dois gêmeos e é sobre esse filme que falaremos no vídeo de hoje eu quero falar sobre ele com spoilers então vou fazer rapidinho aqui depois dessa introdução o que eu achei sobre o filme mas antes de eu começar a falar sem spoilers não esquece de já clicar no botão do like se inscreve aqui no canal no botão vermelho que é muito importante vai nos comentários deixar a sua opinião se você gostou ou não gostou do filme o que você achou daquele final e a gente vai falar daqui a pouco sobre ele mas sem mais delongas eu quero dar a minha opinião sobre esse filme e assim, eu já deixo claro que por um lado eu curti bastante o que eu vi e por outro, nem tanto curti bastante a atmosfera dos anos 80 que eles trouxeram pra essa trama isso deixou o filme bem ambientado, sabe? eles colocaram aspectos muito predominantes da época pra gente entender que aquele filme tinha uma abordagem mais focada naquele momento e como essa tal abordagem pode destoar dos dias atuais gostei também da estética do filme a estética no geral principalmente os figurinos a forma com que o diretor usava a fotografia pra conversar com o espectador não só o roteiro em si conversava como também a cinematografia misturada com a fotografia criava cenas mais tensas, mais angustiantes mas ao mesmo tempo muito belas de serem vistas e as performances aqui do filme são muito sólidas com destaque pras duas crianças que interpretam o Tim e a Tina eles são muito macabros eu senti um calafrio quando eu tava vendo a carinha deles principalmente numa das cenas ali do começo do cachorro eu temia muito essas crianças o olhar deles era um olhar maldoso então foram muito bem interpretadas assim como Jamie Laurenti interpretou o Afonso aqui de uma maneira bem mais suave ele era um papel mais de apoio ele não tinha um grande destaque em si na trama então ele conseguia aparecer nos momentos pontuais e entregar a performance que a gente já conhece desde La Casa de Papel eu gosto desse ator e sinto que ele é um ator que agrega muito ao filme que ele tá presente e aqui não foi diferente enquanto a Milena Smith que é a grande protagonista do filme que interpreta a Lola em alguns momentos ela tava bem legal ali interpretando essa personagem que tava sofrendo com a depressão dela ter perdido os filhos né do aborto espontâneo mas ao mesmo tempo ela tava tentando se adequar-se às novas crianças ela tava tentando entender melhor quem são as crianças o porquê eles tem esse fanatismo religioso e como ela pode meio que contornar isso e ao mesmo tempo acolher eles eu sentia muito dessas sensações ela interpretava muito bem todas elas só que em algumas cenas específicas ela parecia muito perdida no que ela precisava ela conseguia gritar ela conseguia fazer cara de susto ela conseguia correr muito bem tudo que era preciso na cena de suspense de terror ela fazia bem só que aí chegava em alguns momentos que ela tinha ali que fazer uma decisão X ou Y e ela precisava entregar uma carga mais dramática isso descia um pouquinho nível ali eu não senti que ela entregava tão bem e não só por culpa dela como também ocupa um pouco a história desse filme porque a história é o grande ponto fraco dele o filme começa do nada e termina do nada você não sabe qual a mensagem que ele queria te passar dentro da mensagem que ele tava tentando te passar então tinha uma mensagem ali dentro principalmente em torno dessa mulher que perdeu os filhos como uma má educação focada muito na religião principalmente em tornar crianças fanáticas religiosas pode ser algo muito prejudicial pra essas crianças então tem uma abordagem só que você começa o filme com tudo isso aí sendo trabalhado e você termina da mesma maneira onde você começou não tem uma progressão o filme se estagna desde o primeiro momento tanto que o primeiro ato é muito sólido, muito bom pra mim uma das melhores coisas do filme e aí depois do ato pra frente vai desandando as coisas vai perdendo o ritmo, vai perdendo a intensidade o terror diminui e as consequências das ações das crianças ou até mesmo dos dois pais ali nunca são lá essas coisas que a gente olha e fala nossa, que grande consequência não, tipo, a gente não tá ligando muito pros personagens pra ser sincero e no final das contas eu até que gostei do que eu vi aqui não acho que é um filme ruim mas também não acho que chega a ser um filme bom não é aquele filme que eu falaria ai, assiste aqui, você vai amar não, é um filme divisivo muita gente vai curtir outras pessoas vão odiar eu acho que pessoas também vão ter reações mistas igual eu então não sei o que dizer pra vocês sobre ele se eu recomendaria ou não fica muito a cargo de vocês porém, não achei ruim não achei bom até que pros padrões Netflix esse filme aqui é gostosinho de ser assistido, sabe? não foi desagradável e antes de falar completamente com o spoiler desse vídeo eu preciso dar um mini spoiler aqui pra salvar algumas pessoas porque se vocês são como eu vocês não gostam de ver animais sofrendo e esse filme tem um cachorro sendo morto pelos gêmeos os gêmeos querem expurgar o mal de dentro do cachorro porque ele acaba mordendo a Lola e ai eles vão lá drogam o cachorro a noite levam ele ali pra sala da casa do casal pegam facas eles vão escolher facas pra realmente expurgar o mal de dentro do cachorro eles abrem o cachorro expurgam o mal fecham o cachorro costura como se fosse a coisa mais normal do mundo e no dia seguinte o cachorro não acorda mais ai vocês se perguntam ah tá, eles só abriram o cachorro tiraram uma coisa voltaram e pronto não, eles deram várias facadas no cachorro tem uma cena que eles dão várias facadas no cachorro a gente não vê explicitamente, mas a gente ouve a gente sabe que o cachorro tá ali e depois no dia seguinte a gente vê o cachorro morto então, não é legal não gosto de filmes que tenham morte de cachorro isso é uma opinião minha, tá? se você gosta, enfim aí já é problema seu e o que mais me irritou nessa cena aí do cachorro foi o casal simplesmente ignorar principalmente o Adolfo que falou ah, foi um acidente, né? pufts quem nunca deu facadas em cachorros e abriu o cachorro? nossa, tipo uma coisa super comum do dia a dia, né? ai gente essa parte aí foi um tiro em mim, sabe? foi um aperto no meu coração ter matado o cachorro que eu me portava mais com ele que eu nem conhecia muito bem do que com a família em si mas continuando esses dois gêmeos aí não batiam bem na cabeça desde o começo do filme e o casal ainda insistia em continuar com eles porque os dois eram meio doidinhos e eles eram meio religiosos de uma maneira estranha porque, por exemplo eles queriam ver Deus pra ver Deus um colocava um saco na cabeça do outro deixava ali o outro sem ar e ele via Deus bizarro, né? a Lola vê isso acontecer ela fala pras crianças não fazerem isso mas no final do filme quando a casa começa a pegar fogo o bebê dela não tá mais lá dentro o próprio Adolfo pegou fogo quando foi tentar arrumar a TV e começou a se incendiar incendiar a própria casa e aí ela usou essa tática de colocar o saco na cabeça assim ela vê Deus e fazia um pedido pra ele que o pedido era na verdade ele devolver o bebê dela ela encontrar o bebê e ela consegue encontrar esse tal bebê que aliás ela ficou grávida no meio do filme porque o menino, né? o Tim acabou fazendo um pedido depois de usar esse saco pra um milagre acontecer com a Lola e ficou meio subentendido no filme que esse tal milagre foi ela ficar grávida coisa que não era possível mas foi um milagre a própria doutora fala que foi um milagre mas será que foi um milagre mesmo? ou será que foi uma falha do hospital em 1980? que não sabe identificar se a mulher estava estéreo ou não não sabemos, né? muitas perguntas aí ficam em aberto nesse filme se o filme fosse ambientado hoje em dia algumas respostas já estariam aí um pouquinho mais claras mas como é ambientado nos anos 80? aí fica mais difícil principalmente porque a cena da antena nem existiria se o filme fosse ambientado hoje em dia, né? nos dias atuais só que a grande incógnita que aparece no final desse filme é referente ao Tim e a Tina um dos últimos acontecimentos impactantes do filme que a gente vê que realmente chega ao ápice pra esse casal é quando o Tim e a Tina querem batizar o bebê ali da Lola que ela falou que ela não queria batizar porque os tempos eram modernos que tempos modernos é esse nos anos 80? mas enfim ela falou que não queria batizar mas as crianças por serem religiosas e religiosas fanáticas eles pegaram o bebê e começaram a afundar na piscina pra fazer um batismo a Lola viu ficou puta da vida o próprio Adolfo pegou ali a bibliazinha deles e queimou bíblia essa que um pouco antes a Lola tinha encontrado alguns desenhos perturbadores dentro dela principalmente do cachorro aberto que eles desenharam e colocaram lá dentro e também de um coleguinha da sala deles que fazia bullying com eles e que acidentalmente caiu ali de um lugar alto de um penhasco se eu não me engano e acabou tendo um dano cerebral ficou em coma e depois morreu e eles tinham um desenho desse tal garoto dentro dessa bíblia também então a Lola já não tava gostando dele já tava desconfiando mas ela que quis trazer pra casa também então não culpe as próprias crianças que estavam quietinhas lá no convento lá no orfanato e aí a mulher vai lá olha pras crianças que já são estranhas e fala quer adotar? é pedir pro diabo entrar dentro de casa, né? mas enfim depois desse batismo forçado que eles fizeram com o bebê eles voltaram ali pro orfanato a Lola e o Adol ficaram em casa ele subiu pra arrumar a antena aparentemente um raio apareceu ele começou a pegar fogo a casa inteira começou a pegar fogo a Lola conseguiu se salvar foi parar no hospital a cena do hospital é o final do filme onde a madre vai ali conversar com a própria Lola fala que ela viu o Tin e a Tina ali no orfanato à noite então não poderia ter sido eles que causaram esse incidente mas aqui vem o ponto onde lá no começo do filme quando eles chegaram na casa desse casal eles perguntaram quantos quilômetros é daqui até o orfanato muito estranho essa frase foi do nada foi uma pergunta muito do nada então querendo ou não parece que eles vão até o orfanato e voltam porque eles sabem um caminho pela floresta que é mais perto do que pela estrada e também quando a casa começou a pegar fogo a Lola viu uns desenhos das crianças então ela sabia que as crianças estavam ali na casa só que a madre acabou convencendo ela de que as crianças não estavam ali sendo que eu sei que elas estavam não sou louco e no final das contas a gente vê o filme se encerrar com o enterro do Adolfo a Lola ficou com os gêmeos e também com o filho dela que é o bebê e a gente vê essa família feliz e unida enterrando o patriarca ao mesmo tempo que parece que agora que a Lola viu que Deus salvou o bebê dela do incêndio que eu acho que na verdade tinha a Tina que colocaram o bebê ali depois de sair correndo por algum motivo sei lá alguma coisa mais ou menos assim fez ela acreditar em Deus que era mais ou menos o plano do Tim e da Tina fazer ela acreditar em Deus fazer ela ser uma fanática religiosa igual eles porque eles estão bitolados eles estão loucos hoje veio todo esse fanatismo não sei eu acho que não foi aquela irmã que ensinou esse fanatismo doido pra esses dois eles já vieram aí com a cabeça meio doidinha talvez filhos de luz eles conseguiram o que eles tanto queriam desde o começo do filme que era convencer ela dessas coisas religiosas então qual o sentido do filme? não sei qual o sentido eu só sei que foi um filme doido e Tina e Tina eram do mal sim na minha visão pelo menos eles causaram a maioria das doideiras aqui do filme mesmo que não ficou claro se foram eles mesmos só o cachorro que a gente tava ficou claro o menino caído não o Adolfo pegando fogo ali com a antena também não que foi um raio né que eu acho que eles atacaram fogo mas não ficou nada claro ficou tudo subjetivo e aí cada um interpreta de uma forma mas eu acho que Tina e Tina foram responsáveis por tudo mas ao mesmo tempo também vale lembrar que o filme abre com a frase teofania que significa manifestação de Deus e aí eu fico no conflito de será que o Tina e a Tina estavam falando a verdade realmente Deus existe dentro dessa trama do filme e ele que causou tudo isso desde o raio caindo ali no Adolfo até mesmo o sumiço do bebê até mesmo ela perdeu os filhos e eu sei que uma coisa não anulou a outra porque o Tina e a Tina continuam sendo fanáticos religiosos malucos que até prenderam a mãe na cama naquela cena e tentaram dar leite na boca dela foi uma doideira mas uma coisa é certa será que Deus tem tanto tempo sobrando pra atormentar uma mulher que teve um aborto espontâneo e não tem uma das pernas eu acho que não então eu não acredito nesse troço do Deus aí ser real eu acredito que Tina e Tina foram responsáveis como eles fizeram tudo não sei mas eles abriram o cachorro não tiveram dó ali em nenhum momento então eu imagino que eles são doidos de pedra só que assim nunca saberemos a resposta e o filme abre com teofania deixando em aberto qual é a resolução de toda essa trama e eu quero saber de vocês o que vocês acham se vocês gostaram ou não gostaram do filme comentem aí embaixo muito obrigado por assistir o vídeo gente deixa o like que é muito importante até o próximo vídeo beijo e tchau